Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Depois de botar na chota, vou comer o teu cozin Depois de botar na chota Vou comer o teu cozin Toma-se, 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 toma-se Toma-se, 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 toma- Pau no útero Atenção, atenção O baile vai começar É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela O porra Dandison Toma, toma, toma 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 A CIDADE NO BRASIL